E aí, galerinha, bora pescar! Bora que bora, galera! Vamos pescar, meu povo! Ei, cadê Neudinho? Neudinho, perdi-se que vai contigo com a súdia, eu vou pegar um chuponarela, quando você chegar lá, já tem uma boia com o assado lá, viu? Não vou te botar, não, porque aqui é do outro lado, viu? Bora que bora, turma! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tereza aí, ela disse assim, não, ele pega, eu disse a pão, só pra mim, que eu vejo! Pera aí, eu faço as restantes de conta! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 t Fala galera! Fala galera! Fala galera! Fala! Fala galera! Fala galera! Fala! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.